Alô galera bonita! Muito brega! Vai começar a gravação do nosso primeiro CD ao vivo! Produção e mixagem, CDL, DJ Vitinho Show! Joga a mão pra cima assim ó! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo Longe de você, juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Sei que eu vai Sei que eu vai Telefone pra contato 0 operadora 919-8185-3387 Falar com o Vitor Lima Escute a minha voz, ouça o que eu te digo Longe de você Eu juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor não há Outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Sei que eu vai Sei que eu vai Sei que eu vai Em nome total de Clínica Adré e Sorriso Traz Sorriso Doutora Sani, Ludmila e Raquel Lá no antigo Visão Do Sindro de Combras Da João Alfredo A nossa patrocinadora oficial Traz Sorriso é show Mais um sucesso chegando aí Vitinho Um abraço pro meu amigo Ismael Teixeira Ouvindo a gente aí ó Volta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim Fica assim manhosa Sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem aqui meu nenê Hoje eu quero te dar amor Ei 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 Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Canta aí ó Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Oh Está Tarde demais Eu não Vou mais permitir O teu olhar Vem no meu colo Vem Vem aqui meu nenê Vem Hoje eu quero te dar amor Vem Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Só quero te dar amor ... Paixão não vem assim Não vem Eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais, eu não vou mais permitir O teu olhar, paixão, não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar o meu carinho Está tarde demais, eu não vou mais permitir O teu olhar Em nome de Academia Abert Shape, a melhor do bairro do Guamá Vem, 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 vem A patrocinadora oficial do Vitinho e da Leila Furacão Essa academia é show! Um abraço pra Jaqueline e o Alexandre Aí no caminhão, ouvindo a gente no volume alto Ela viu assim, foi tão de repente Que tudo aconteceu, eu não sei como explicar Não é normal me apaixonar assim Meu coração me diz, que um amor encontrei Eu vou te falar, você não vai esquecer Vem me amar, até o amanhecer Isso é amor, eu não posso negar Que com você, chego a perder o ar Aonde você for, eu vou com você Me tira de casa Eu quero te amar Toda noite no meu sonho só vejo você Quantas horas, os minutos só pra te ter Meu amor, linda em meus braços Ando por aí, querendo te encontrar O homem que eu vejo Imagino você, por onde você está Salão WR, o salão das celebridades Valter e Rubinho Agora em novo endereço No bairro do Guamá Passagem Santa Helena Ela veio assim, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Mais um sucesso aí, ó Sem você, meu tempo é longo É tão forte o sentimento que eu tenho por você Você é o dono dos meus olhos Fico imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor jogou fora A vida continua, vou vencer Não esqueça o dia Quando você menos esperar Quando não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucada hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Naquela noite de amor Olhou nos olhos e falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa A todos os DJs, músicos, aparelhassem bandas Essa fase vai passar Eu acredito em Deus Pra galera que tá de quarentena Cheia de manias Toda bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te brinchar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Ô motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid A galera aí do Metaleira, tá ouvindo a gente, o furacão oficial, todos os grupos do Zap Zap, Poliana aqui ouvindo Bora ouvir o show Eita banda ré boa Eu sei que você fala por aí que não, sura que é de pedra no seu coração, mas na madrugada vim me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era tua diversão, o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta, da cama amarrotada, das fumbas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, longa pra me encontrar Então Bebe vem me procurar, Bebe vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, sura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vim me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era tua diversão, o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta, da cama amarrotada, das fumbas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, longa pra me encontrar Então Bebe vem me procurar, Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar, Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Ei, as mixagens e a linda de DJ Fidinho Mais um sucesso chegando aí Poliana, ouvindo tudo ao vivo Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Curte o que custar, te espero Quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar E por onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Não me sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameu é bom demais, agora amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Com você a nota 10, não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor pede bicho, planta morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Vai furacão, vai furacão O fenômeno novo do Brasil Por onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nosso chameu é bom demais, adoro amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Com você a nota 10, não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu tô vendendo como você Nosso amor pede bicho, planta morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chameu é bom demais, adoro amor que a gente faz Você é especial, posso ouvir o carnaval Com você a nota 10, não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu tô vendendo como você Nosso amor pede bicho, planta morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Vai furacão, vai furacão Show Essa daqui Pra fechar com chaves de ouro A todos os blocos, comitivas Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Nem superar quer dizer que eu esqueci Não confundar minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se vê na rua E em algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser rolar a intimidade Sem nenhuma E a galera que eu danço, ó É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita, banda ré boa Isso não é uma banda não, menino Isso é um conjunto Aumenta o som aí na tua casa, senhor Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Nem superar quer dizer que eu esqueci Não confundar minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se vê na rua Em algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser rola amizade Sem nenhuma intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo É o comportamento de quem já foi, hein É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Valeu